E turma, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, nessa pegada, para poder passar conteúdo de qualidade para te levar você a um ano extraordinário, ok? Nós temos falado de muita coisa aqui. Temos falado de feedback, nós temos falado de como gerenciar suas emoções, temos falado de planejamento, de visão extraordinária, nós temos falado aqui de assuntos que se você colocar eles em prática, com certeza você vai colocar sua vida no outro nível. É muito legal, eu tenho encontrado pessoas na rua e eles têm visto isso. Encontrei um aluno esses dias na academia e falou Cara, depois que eu vi aquele vídeo, eu tive que mudar o meu comportamento, tive que mudar minhas atitudes e isso é muito gratificante para mim. Então nós vamos continuar isso aqui. O que eu quero falar hoje para você? O assunto de hoje é um assunto que vai fazer com que você realmente tenha uma guinada na tua vida. Por quê? Eu tenho falado muito de inteligência emocional e hoje eu quero falar do poder da sua convicção ou daquilo que você enxerga para si mesmo. Você já parou para observar que quando você vê um problema, esse problema tem uma visão única e essa visão é sua. O comportamento que você está observando, aquilo que você está enxergando é único. Somente você enxerga dessa forma. E por que eu estou te dizendo isso? Porque isso tem muito a ver com as nossas emoções e com aquilo que nós sentimos ao longo do nosso dia. O que te bloqueia são as emoções. Se você tem um pensamento de alegria, um pensamento de positividade, aquela coisa que você vai conseguir, você vai levantar aquele dia, você vai enxergar os seus problemas, os seus desafios com uma ótica de que você pode vencer. Agora, se você levantar e olhar para o seu dia com uma ótica pejorativa, nossa, mais um dia, mais um problema para lidar, geralmente essa visão vai fazer com que o problema cresça. Então, eu quero muito que você desenvolva uma convicção de que as coisas que estão ao seu redor, de que tudo aquilo que está acontecendo ao seu lado é algo que vai levar você para o seu objetivo. E quando você começa a olhar dessa maneira, você começa a observar que as coisas mudam ao seu redor. A maneira com que as pessoas se comunicam com você, a maneira com que você enxerga as circunstâncias que vai acontecendo, e isso é extraordinário. Então, o que eu quero que você perceba? Que quando você tiver um pensamento limitante, eu quero que você olhe para aquilo, não como se fosse seu, mas como uma condição que está acontecendo, e que aquilo vai se tornar o problema se você trazer aquilo para si, se você trazer aquilo para o seu dia a dia. Se você não trouxer aquele sentimento ruim, aquele sentimento limitante, ele não vai ser seu. Não se aproprie das suas emoções. Não se aproprie, porque elas são, quando elas acontecem, a raiva, a ira, a alegria, o medo, você só se apropria deles se você quiser. Você pode aprender a lidar com eles. Por que eu estou dizendo isso? Geralmente, quando você vira o ano, quando você passa por um ciclo seguinte, é óbvio que o que faz você caminhar, o que faz você andar, são seus sonhos e são seus objetivos. Mas por que eles não se concretizam? É por causa do medo. E o que o medo causa? O medo vai causar a ansiedade. E uma pessoa ansiosa, uma das tendências dela, ou ela é querer fazer de tudo ao mesmo tempo, ou paralisar com o medo do que possa acontecer. Então, não se aproprie, faça uma coisa de cada vez. Tenha convicção do que você está fazendo, é correto. Tenha convicção do que para onde você está indo, porque uma visão clara, e uma convicção clara, faz com que o seu passo, o seu dia a dia, seja mais efetivo. Então, não se aproprie, tipo, da raiva, da ira, da amargura. Isso aí não é seu, isso não te pertence. Só vai te pertencer se você trouxer para si. Então, o vídeo de hoje é uma mensagem bem rápida. Por quê? Muitas pessoas se associam ou se apropriam de emoções que não lhe pertencem. Então, elas ficam amarguradas, ficam chateadas, ficam paralisadas. Não faça isso com você. Inicia um ano extraordinário, inicia um ano que realmente vai fazer diferença na tua vida, mas para que isso aconteça, você não pode tomar conta ou se apropriar dessas coisas que não são suas. Então, descubra qual que é a sua convicção. O que é que você acredita? O que é que está relacionado com a sua realidade? Para onde é que você está indo? Deixe isso claro e não permita que qualquer vento, qualquer dificuldade venha te tirar. E o que é interessante nisso? Se você perceber que você está num ambiente que está te tirando do seu objetivo, mude de ambiente, tá? Se esse ambiente que você está, ele está te colocando num lugar de estresse, ele está te colocando você num ambiente que você está percebendo que está estreito, está apertado, mude de ambiente. É uma decisão sua você ficar onde está ou se você quer sair de onde você está. É uma decisão sua. E a mudança de ambiente é muito favorável para isso. Às vezes é uma viagem que você faça, às vezes é uma atividade extra que vai te tirar uma receita extra, te tira de um ambiente de limitação. Então, isso é muito importante. Outra coisa que é bem legal que eu já falei isso, o seu corpo, você tem que estar sempre ereto, você tem que estar com a voz ativa. Mantenha o seu corpo coerente com a sua convicção. Seja uma pessoa que esteja com uma posição é sempre ereta, com voz firme, porque isso faz com que você domine o ambiente que está ao seu redor. Essas emoções limitantes, elas não vão tomar conta de você, tá? Sempre uma voz forte, uma voz que te carregue para esse lugar. E tem até um... Você já deve ter ouvido isso, né? Você já deve ter ouvido isso. Respira fundo e conta até 10. Cara, isso funciona. Isso funciona porque você não tem ideia. Ficou nervoso, ficou grilado, vai para o lugar e respira, conta até 10, percebe o lugar onde você está e você vai ver que muito daquilo que parecia que estava fora de controle, você começa a trazer, tá? Porque o nosso cérebro ele funciona assim. Quando você começa a tomar decisões muito imediatistas, eu já falei isso em alguns vídeos atrás, quando você começa a tomar decisões muito na lata, essas emoções, elas são baseadas nas suas emoções. E o que é interessante? Você tem que tomar uma decisão mais racional. Então, como é que você toma uma emoção racional? Uma decisão não emocional e mais racional. Quando você não toma ela na hora, você espera alguns segundos, às vezes alguns minutos, às vezes até um dia. Quando você espera aquilo amadurecer, você vai começar a enxergar tudo que está ao seu redor e você vai estar alinhado com aquilo que você está convicto. Maravilha? Eu quero muito que você seja convicto nesse ano de 2019. Para isso, faça isso que eu te falei, ok? Anote os ambientes que você está vivendo que está te tirando do seu objetivo. E quando você observar isso, você vai ver que eles são gerenciáveis. As emoções, você gerencia. Uma das minhas formações é pelo Instituto Mentes do Dr. Augusto Cury. O Dr. Augusto Cury é excelente nisso que eu estou te dizendo. Ele fala que você não pode ser uma pessoa que está sentada na plateia enquanto a tua vida acontece. Você tem que ser o protagonista da tua história. Então, seja o protagonista da tua história e construa um ano incrível, ok? Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, eu tenho aqui link para você participar do meu grupo do Facebook. Tem um link para você participar do meu grupo também dentro do WhatsApp se tiver vaga na hora que você estiver enxergando isso aqui. E se você quiser uma palestra minha, se você quiser um treinamento meu, quiser participar de um evento ao vivo comigo, mande uma mensagem no meu Instagram e me siga aí, arroba Mayunson Brandão, que lá você vai ter um acesso direto comigo e a gente pode alinhar essas coisas, ok? Vamos firmes, vamos juntos para conquistar esse ano de 2019. Maravilha? Nos vemos lá. Tchau, tchau.